Alô, minha gente! Tudo bem com vocês? Olha, eu acredito que seja a visão mais bonita que eu vi lá do Morro do Diabo. É da cidade de Santo Antônio do Caioá, descendo ali, sentido Ribeirão Caioé. Caioé é uma palavra meio indígena. Ele significa provavelmente coqueiro. Coqueiro, coquinho, é... Macaúba. Tem vários nomes. Mas esse lugarzinho é bonito. Esse Ribeirãozinho formou uma lagoa. E nessa lagoa ele virou um espelho. E lá no finalzinho desse espelho tem sabe o que? O Morro do Diabo ali. Mais bonita. O visão deve ser a visão mais bonita que eu vi do Morro do Diabo até hoje. É do lado do Paraná, tá? Mas é bonito mesmo. Confira comigo. Segue o vídeo aí. Aham! O Paulo do Santa hoje sabe aonde? Santo Antônio do Caio. Santo Antônio do Caio? Não é Santo Antônio do Caioá? Não, não, não. Caioá, né? Então agora é Santo Antônio do Caio. É brincadeira, gente. Aqui é Santo Antônio do Caioá. Não, não, não. Caioá, né? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal